Música Na minha vida foi uma mudança da água pro vinho, como sempre eu digo, né, com o projeto. Porque através do Elas hoje eu tenho uma renda, hoje eu tenho uma vida independente com a minha família. E eu saí da dependência dos meus pais, pra minha independência financeira sozinha. Então assim, ela trouxe uma grande mudança. A importância da parceria da Eneva com a gente, com a Prefeitura de Silves também, e a Tribo Guanavenas fez desse festival o maior de todos. Então enraizando mais ainda a cultura, porque sem a Eneva, sem essa parceria gigantesca, não seria possível esse espetáculo. A Eneva tem trazido bastante movimento pra cidade, né, porque através disso hoje em dia tem bastante gente trabalhando nas empresas. Pra ter uma ideia, os hotéis aqui em Silves é difícil a gente encontrar um. Isso significa o que? A Eneva trazendo dinheiro pra dentro da cidade. A importância da Eneva é maravilhosa, porque ela nos ajuda em tudo isso, e ela é muito importante para a nossa cidade. Obrigada. Munícipe de Silves, que fique bem claro pra vocês, os índios não querem travar o empreendimento. Sou a favor sim da evolução do nosso município, e sou a favor também da geração de emprego para todos os silvenses. Eu vejo que desde 2021, essa empresa, no seu primeiro polo de instalação, já vem trazendo benefícios nas áreas sociais aqui do nosso município, inclusive pra nossa escola. A Eneva, ela vem levando projetos a nossas comunidades rurais, e nós apoiamos a Eneva. Nós precisamos deixar de ficar questionando e começar a trabalhar, e ajudar essas empresas a desenvolver, porque quem quer somos nós. A Eneva tem uma relação institucional muito forte hoje com a Prefeitura de Silves. Na área da saúde, o ISS tem sido primordial pra nós. Aqui a Policlínica é um exemplo muito importante. Com esse recurso, nós conseguimos trabalhar, dando uma qualidade de vida. Não só quem mora na sede, no município de Silves, que é os 40% dos habitantes, mas sim os 60% que são das áreas próximas, e os ribeirinhos, que é onde fica, numa localidade mais longe. A chegada da Eneva só veio acrescentar, veio somar muito para a nossa atividade. A importância do projeto Mel da Amazônia aqui pra gente é que gera renda. Com a parceria da Eneva, ampliou mais as colmeias, o projeto é chegar até 200 colmeias. Com o apoio da Eneva, é muito bom, porque a gente vai aumentando as nossas abelhas, com as caixas que ela manda fazer e tá mandando, ainda vai fazer mais. A gente vai ampliando cada vez mais as colmeias. Nós temos uma parceria com a Eneva para beneficiar as famílias em torno da Estrada da Vásia. E nós começamos com seis famílias no projeto da cultura do café. Esse café, com toda certeza, ele vai fazer uma diferença muito grande. E a Eneva tem sido uma grande parceira nesse projeto. Sou produtora rural e só agora, com o incentivo, com o apoio que a gente tem da Associação e da Eneva, a gente conseguiu plantar. A parceria com a Eneva começou ano passado, né? A nossa associação trabalha muito com a mandioca, né? Esse apoio da Eneva é muito importante. Hoje a associação, ela tem aproximadamente de 20 e poucas meninas. E é tudo através da Eneva, através dos projetos, da costura. A gente trabalha com 50 famílias representadas lá da associação. A Eneva tem dado o suporte necessário para a gente poder alavancar na produção de mel no município de Itapiranga. Desde que a Eneva chegou aqui em Itapiranga, teve uma positividade em questão de trabalhos para a população de Itapiranga. Então, isso trouxe para a nossa população melhorias. E ela trouxe muitos benefícios para a cidade, né? Porque aqui em Itapiranga era uma cidade muito parada, né? Então, graças a Deus, ela chegou e abriu as portas para várias pessoas aqui. Melhorou, né? Assim, mais o movimento, assim, dos comércios, de hotelarias, de pousadas. Há cinco anos atrás, nós dependíamos de hóspedes que vinham fazer uma venda, que vinham ao trabalho. Mas depois que a Eneva chegou, tudo mudou. Foi um empreendimento que deu certo através da Eneva. Nós tínhamos dez apartamentos, hoje a gente está com 59 apartamentos. A perspectiva, para nós, é muito grande. Eu vejo assim, é o início de um trabalho, ainda é pequeno, diante daquilo que a gente tem certeza que vai acontecer no nosso município. Eu me sinto muito feliz em colaborar, né? Com esse projeto sustentável da Eneva, aonde, dentro da nossa escola, ele tem dado muito resultado. Através da Eneva, dessa parceria, né? Que ela tem nos incentivado, pelo menos já com material escolar, né? Bolsa, em questão de alimentação, né? Tudo isso já é um grande potencial, né? Que ela está fornecendo para a gente não desistir. E isso, para mim, é importante. Eu acredito que um dos grandes marcos dessa parceria é justamente a inauguração da nossa escola técnica. A criação da escola técnica de Cius, com apoio da Eneva e do governo do estado do Amazonas, isso é um ponto fundamental para desenvolver a região, para dar mais oportunidade de emprego para as pessoas. Então, a criação da escola técnica aqui de Cius é de suma importância, né? Para os alunos e para toda a população de Cius. Se a empresa Eneva não estivesse aqui hoje, eu não estaria na minha cidade e eu não teria essa oportunidade de estar estudando hoje aqui. O meu sentimento hoje, como silvense, como filha de Cius e como gestora, é um sentimento de gratidão. Essa é a primeira escola do CETAM de tempo integral. E aqui não é só a formação desses profissionais, não. Quando a gente se refere ao interior com uma ação dessa, aqui são 90 trabalhadores, porque eles vão ser remunerados, vão ganhar uma bolsa para poder estarem aqui.